Boa tarde galera, acompanha aí o nosso canal, Sertão Caatinga Chuvinha tá chegando aqui no Sertão Tarde de sábado é dia 26 E muita chuva, tudo indica Com fé em Deus, olha como é que tá se fechando Aqui tem uns cabritinhos, doido por ração Que vai tá mordendo pneu Ai que bonito, ele tá lá que tá chovendo vai criar comida pra ele Hoje é sábado, dia 27 De novembro, ano que corre 2021 Passarinho como tão É a chuva chegando aqui no Sertão Aos poucos o Sertão já tá ganhando vida Vamos dar uma volta aqui pra mostrar Plantaçãozinha de raipinha aqui Mamão, limão ali E a chuva tá chegando galera A chuva tá chegando Olha o trovão Olha o cheirinho de terra molhada, ela tá chegando Graças a Deus Graças a Deus, se Deus quiser Com a glória do Senhor vai chover muito O chiqueiro, o pobre É o Sertão de Canudos na Bahia Aqui tem uma cisterna, cisterna calçadão Ali é, cai de fora Vai tirar o tempo da seca aí Juntou tudo ali E a chuva tá se preparando, tá chegando Vai cair água, enfim Deus O tempo da seca, as lembranças é os coxos aí que ficam Os cabritinhos né, que estão atrás de nós Já tá pingando, vamos entrar pra dentro Vai esperar a chuva Um abraço pra todos Fiquem com Deus